Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta hoje no GTA V E hoje nós vamos patrulhar com a Rota com o 9 skin ai que saiu pra download, beleza? Ó, skin zona top, uma ocorrência ali, mas bom, hoje a gente vai fazer um patrulhamento aí preventivo Vamos então embarcar na nossa viatura aqui de Rota também com o novo grafismo, ó A galera tanto me pediu Agora tem que apertar T para os caras entrar dentro da viatura, se alguém souber ai como remove ou como altera isso ai Vamos lá, depois nós vamos fazer umas rondas ai pela favela da barragem ali em cima Vamos, vamos para essa área aqui ó Vamos lá O GPS estava mandando nós ir para trás agora mudou Depois nós vamos ir na favela ali galera, ver se nós pegamos uns indivíduos Opa Bora lá, bora lá Bora atender essa ocorrência e depois nós irá calar para o lado da Grove Vamos, 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 bora, bora, bora Tira as disparadas ai a denúncia Aparentemente aqui dentro Vai, 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 desembarca Galera, tamo com a nova Ponto 40 ai do Martinelli, beleza Será que ele está aqui dentro Ou ali fora Nesse cômodo aqui Ó, nova ponto 40 ai Eu acho que ele está em um andar acima ainda É, um andar para cima Eu vou, eu vou, eu vou pensar em você quando eu me encerrar depois Ah, não É, um andar Mas nesse andar Ali, ali, ali Ali, ali Cautela Lá tem esse bugzinho aqui Você viu que ela dá uma erguidinha pra frente É porque eu troquei O nome Da pistola Que ele fez ela Pra pistola normal E eu troquei Mudei pra Combate Pistol Porque eu acho que a Combate Pistol Atira mais rápido Checar o corpo aqui dele O maluco viu o Nari chegando dali E ele meteu bala Três pedras de crack Chave de carro E um spray de pimenta Ele tinha Vou chamar aqui o IML Não sou ainda meio apavorado aqui Mas De boa Ninguém ferido Inocente Eu ia chegar mais perto dele Mas eu preferi Atirar Pra já Cancelar o CPF Do maluco logo A viatura aqui De rota Agora ó Eu entro aqui na viatura Os parceiros não entram Olha lá Eu tenho que apertar o T Olha lá Agora eles embarcam E o outro vai sair de lá de dentro É legal Porque que nem aquela vez A que nós ia mover a viatura E tal Outra barca de rota ali Passando Que veio junto no apoio Parece que o IML Tá com dificuldade De chegar no local Ah Chegou Cancela não abre não Então nós Derruba ela O IML já tá ali Fazendo o papel deles Nós vamos agora lá pra Grove Maravilha né galera O bug de textura ter parado Também Nossa Aquele bugzinho lá Era chato Ainda bem que fazendo live aí A galera Deu a dica E resolveu Inclusive pra quem não sabe aí É só vocês virem aqui Nos gráficos Se você tiver com esse problema Também É Tá em modo janela sem bordas Eu tenho que mudar Não gosto assim Muda a qualidade da textura Pra normal Beleza E já era Vai resolver Pera aí galera Eu vou dar um corte no vídeo aqui Só pra mim Tirar do modo janela sem bordas É porque eu tava jogando 5M E lá o Shadowplay só grava Em modo janela sem bordas Aí galera Resolvido Opa Cuidado 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 Claro que eu não sei se depois de muito tempo Se dá o bug De textura Mas Acredito que não Porque a gente fez live aí Não sei quanto tempo de live E não Não deu bug E não muda nada a textura Continua top Depois nós vamos lá na favela galera Porque sabendo que lá tem uns indivíduos armados lá E tal Vamos subir com cautela lá depois E checar aí a denúncia E vou na manhã agora Eita celular Travar a velocidade aqui A velocidade de patrulha O maluco tem até cachorro ali Opa Onde Tráfico de droga Vamos lá verificar Dessa ocorrência Vai aproveitar que já está meio de noitinha E já vamos Entrar lá na favela Depois dessa ocorrência aqui Opa Opa Vou desligar a luz da viatura aqui É embaixo ou é em cima Ah é no embaixo Aqui ó Estacionamento Beleza Beleza Castel outro lugar aí galera Pra entrar Na socorrência O lugar onde a gente Vai demorar mais pra ser visto Vai ser o outro ali Tem passagem Não Tem passagem não Fechou 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 ali E aí E aí E aí E aí Vai, 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 vai. E joelho aí. Um já rodou aqui, galera. Pegou o outro lá, cerco perfeito, hein. Beleza. Deixa eu checar aqui ela. Ih, parece que meus outros parceiros lá vazou. Um frasco. Uma artéria, uma seringa vazia, beleza. Pegar ela aqui. Vou colocar ela ali, ó, de joelho. Vou colocar aqui. É... De joelho aí. É... Vamos pedir um transporte. Perdi dois parceiros, hein. Vou ter que spawnar outros dois. Ué, cadê a minha viatura? Errei a entrada de estacionamento. Deixa eu sair da frente. Beleza, chegou a viatura ali, ó. Beleza, eu vou dar um corte aqui, galera. Vou spawnar outra viatura pra mim e pegar parceiro aqui, beleza? Já vem. Aí, galera, beleza. Já tá todo mundo aqui. Vamos agora retomar aí. Oxi! Na viatura. Galera, nós vamos deslocar lá pra cima, lá na favela, hein. Marcar aqui. Vou vir por aqui, porque nós já passamos ali na DP. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos subir lá. E verificar se tem realmente indivíduos armados lá naquela favela. Deixa eu já reportar pro Copom que nós não estamos disponíveis para ocorrência. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. É, favela da barragem, se eu não engano, o nome dessa favela. Sai, 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 sai. Preciso verificar ali. Eita que tá todo piscando ali, hein. Vamos lá. Lá vamos nós, galera. Banco Itaú aqui. É. O painel da viatura tá... Muito grande pra mim enxergar ali. Vamos subir. Tá, galera. Eu vou salvar... Salvar a VTR aqui. Aí, galera. Salvei aí a viatura só pra nós não perder ela. Deixa eu vir aqui pegar um armamento melhor. É... É... Pegar um riff. Beleza. Agora nós vamos na cautela. Na manha. Não conheço ainda o território muito bem. Opa! Dois indivíduos de fuso ali já era. Armamento. O que é isso? Felizmente os parceiros ficam bugados galera, porque isso daqui pra eles não é assim né, então eles não detectam tipo essas paredes, eles batem nela, então vamos na manha, tem cara xingando Ó, dois já ficou preso pelos... Na manha Caraca Aqui já era Na manha com calma Como agora a curva é pra lá, eu vou passar pra esse lado Porque se eu for por lá eles vão... vou abrir muito pros cara me ver E aí Tem cara em cima também Tem que achar o de cima Me acertou, acertou no colete Mas era de episódio Vai ter um aqui em cima, não sei onde E aí Vou colar nesse muro Os dois aqui ó, já era Tá lá nada Esse cara tava de fuzilzão É galera, eu acho que nós não vamos continuar muito não hein Vamos pegar o blindadão do choque no próximo vídeo E vamos continuar, o que vocês acham Que... Que o negócio vai ser louco hein O que vocês acham? Vai subir com o choque aí ó E aí Steve Vem Aqui nem vou chamar IML, vamos descer Vamos descer aqui ó Me vindo bem pelo meio da rua aqui Pra eles, os parceiros descer juntos Bom, vamos descer ali pegar nossa VTR Não adianta nós subir muito não Não adianta nós subir muito não Ó Já levamos uns E aí E aí E a próxima invasão vai ser em breve aí ó Vamos planejar aí uma invasão com Com a equipe do choque aí Então vamos descer aí Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui Infelizmente não adianta nós Dar uma de louco ali né Se invadir sozinho assim Vamos subir na cautela A gente não sabe o que tem mais lá pra frente Talvez pode chegar num lugar que tenha muito mais indivíduos Mas no próximo vídeo nós vamos continuar aí, beleza? Beleza galera? Então é isso aí, valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau